Inclusive, ele teve um problema sério no nariz. Você perdeu, quase perdeu o seu nariz. Me corrija se eu estiver errada. Não perder. Saiu tanta matéria, saiu tanta... Como é que se diz? Fake news. Fake news. É, histórias exageradas. Saiu tantas notícias em todo lugar do mundo. É que saiu que você tinha... Que o seu nariz... Que meu nariz tava caindo. Necrosado. Então, meu nariz necrosou, porém... Eu participei dessa história. Como? O Rodrigo foi uma grata amizade que eu fiz. A gente ficou muito amigo, assim, de 10 anos pra cá. Eu sou um fã do trabalho do doutor Roberto Bijos. E admiro muito o trabalho dele. Pra mim, ele não é um som doutor, ele é um artista também. Obrigado. Muito bom. Então, vamos lá. Essa história... Obrigado. Essa história do nariz foi... Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. O Rodrigo me liga da pizzaria. Ele tava aqui em São Paulo com a família dele. E ele me trata pelo meu... O apelido dos meus amigos me tratam. Ele falou assim... Beto, meu nariz... Abriu um furo no meu nariz. Tô dentro da pizzaria. Aí eu pedi pra ele... Falei... Onde você tá? Falei... Eu tô numa pizzaria com a minha família em São Paulo. Falei... Me manda foto agora do seu nariz. Já como eu saí de São José dos Campos... Lembra disso? Tá. Aí eu falei... Olha... Isso aí aconteceu muito provavelmente... Porque ele tinha feito um procedimento com um enxeto de cartilagem... E teve uma infecção. E é... Abriu um furo no nariz? Eu tive uma reeseição de uma cartilagem... Bom... Vou explicar rapidinho porque a história é longa. É bem... Eu tinha... Tinha feito... Ele teve uma complicação. Eu tinha feito o nariz usar cartilagem de um doador. De um... É... Donner Bank. De um doador. Um banco de doador de cartilagem. O meu corpo rejeitou aquela cartilagem. E eu estava aqui no Brasil filmando, inclusive, com o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, um beijão. Te vejo em breve. E... E nós estávamos filmando. Estávamos numa local... Num lugar aqui em São Paulo. Eu falava... Rodrigo, não estou me sentindo bem. Estou sentindo um cheiro dentro do meu nariz. E eu estava com calor, assim, com febre. Ele... Rodrigo, depois que a gente terminar a filmagem... Ele organizou a produção que me levaram depois no hospital. Tudo aconteceu aqui no Brasil. E daí o Rodrigo está com infecção. Daí voltei para a Inglaterra, onde eu moro já há quase 20 anos. E aonde eu fui tratado dessa bactéria que realmente deformou o meu nariz. O meu nariz não é perfeito depois de uma cirurgia plástica. Não posso respirar perfeitamente. Gostaria de dizer que eu não... O que eu quero mais fazer é a cirurgia plástica no meu nariz. Mas conforme o meu nariz cicatriza, e conforme o doutor Roberto Biges já citou agora há pouco, o nariz, conforme cicatriza, forma fibrose. Fibrose. Doutor, explica o que é fibrose, pessoal. Ele vai repuxando, né? A fibrose é... Todo mundo aqui que tem alguma cicatrizinha vai entender. A cicatriz é um tecidinho mais duro. É, mas cicatrização... E ele vai amolecendo depois de seis meses, um ano, ele leva até 18 meses, assim, na média. Ok. A fibrose é a mesma coisa, a mesma cicatrização, mas por dentro. Certo. Então, no caso, assim, onde tem muita musculatura, muita gordura, passa mais batido. Agora, no nariz, por exemplo, que é só a pele em cima do osso da cartilagem, ele já altera toda a anatomia. Então, assim, quanto mais fina a pele, o nariz é um negócio muito interessante. Porque a pele fina, qualquer coisa, qualquer assimetria pequena aparece. Qualquer erro milimétrico de ajuste de cartilagem aparece. E a pele muito grossa do nariz, ela tem um problema da ponta cair, quando ela é operada. A pele grossa tem essa característica. Agora, e a questão da respiração? Porque o nariz está ali para, basicamente, respirar. Você respira bem? Eu não respiro 100%. Eu não respiro 100%, mas aprendi a conviver com o fato do como o nariz não respira muito bem. Eu tenho um voice cold. E a gente faz muitos exercícios respiratórios. Eu fiz fono, né? Para poder respirar melhor. Ou seja, eu respiro mais pela boca. Quando eu falo, quando estou conversando com vocês, ou quando estou no programa de televisão, eu projeto a minha voz de uma forma diferente. Ou seja, meu corpo se readaptou ao fato do qual meu nariz não respira. Você gostaria de ter o seu primeiro nariz de volta? Não, eu não volto no passado. Como eu disse no início do programa, na vida é andar para frente. A vida é uma evolução. E eu, durante os anos, desde o meu primeiro ano de vida, minha vida vem sendo uma evolução, dia após dia. Não só estética, porém intelectual, mental, espiritual, cultural, emocional. Bom, o seu nariz, em algum momento, de novo, no nariz, teve algum erro? Você chegou a processar algum médico, alguém por ter feito alguma coisa que você não tenha gostado? Não, eu nunca processei nenhum dos médicos que operaram. Porque o que acontece? Antes de ter a cirurgia, nós temos uma consulta, como se fosse uma reunião. Então, nós entramos no acordo. Ok, é isso que vamos fazer, faço os exames, a cirurgia é depois de amanhã. Ou seja, é um acordo. E depois, quando você assina aquele papelzinho que você autoriza o médico te operar, waiver, você sabe dos riscos e dos erros, porque os médicos te explicam. Olha, tem risco, isso pode acontecer. Tá, mas não era para o nariz cair, né? Ou seja, mas não era culpa de... Meus médicos sempre foram médicos muito bons. Eu não culpo nenhum deles por eu ter tido necrose. Eles tentaram o melhor deles. Não era culpa dele que meu corpo rejeitou a cartilagem. Tem pessoas que não rejeitam. O meu rejeitou, infelizmente. Ah, acontece. E esse foi o caso. Ok.